Vou jogar aqui o leite condensado, que é uma delícia, duas latas, outra lata. Veja, desculpa a iluminação que eu tô gravando do celular, tá? Fica assim um pouco escuro. Duas colheres de margarina, outra colher, já liguei o fogo, agora você mexe. Quando ferver, ponte oito minutos. Quando estiver pronto aqui, eu mostro pra vocês. Aqui, gente, tem que contar oito minutos, né, a partir que ele começou a ferver. Tchau. 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 Tchau.